Música Música 163, chega da Silva que a escola foi já queira. Se o senhor é meu patrão, isso é inadmissível num ser humano, num igual a nós. Você falar com as pessoas e as pessoas não te olharem. Ter vergonha de se dirigir a você. Isso é muito sério, lógico que eu não vou consertar o mundo, não vou consertar o Brasil, não vou consertar o estado que eu vou escolher, não vou consertar a cidade, o bairro, talvez nem a rua. Mas eu não posso ficar de braços cruzados. Isso eu tenho a consciência tranquila que usando esse espaço aqui, a Interação Comunitária, a Coordenadoria de Interação Comunitária, que eu faço há 13 anos, lógico que as nossas ações são sempre ações insurgentes. Vai de encontro à academia, porque a academia, por si, não aceita cursos como esses que são dados aqui, embora reconheça que seja, haja uma carência dessas informações. e não aceita cursos, mas trazer pessoas, do que late das pessoas que vocês tiveram aqui, o privilégio de ouvir e que ainda vão ouvir. Alguns, felizmente, a maioria vieram pela amizade. Não basta chamarem, que eles não virão. Nós tivemos o privilégio aqui de receber figuras fantásticas. Alberto Costa e Silva, que as quintas-feiras é o dia de chá da academia, ele não sai, ele não abre mão, ele veio aqui. Ney Lopes mora em Seropédica. Ele não vem ao Rio assim, ele veio. Isso tudo. Hoje nós temos o privilégio, a honra de receber um professor da UFRJ, um doutor em História e em Comunicação, que é uma honra muito grande. Felizmente, ele já nos prestigia desde a turma passada. E eu sou um admirador, aliás, eu não posso falar do João Rufino, porque sou até suspeito de tanto que eu admiro, de tanto que eu reconheço, vejo e divulgo seu trabalho, seu nome. Aliás, eu tenho o privilégio de dividir com ele, ele não sabe, né, e mais Leonardo Boff, somos três únicos vivos que teve o privilégio de receber o nome num pré-vestibular comunitário. Tem um pré-vestibular comunitário de João Rufino, em Caxias, tem o Leonardo Boff, em São João do Miriti, e o João Costa Batista, em Figueira. Então, eu divido essa honra com o João Rufino. Prazer. Então, gente, como de praxe, turma, João Rufino, João Rufino, turma. Bem, boa tarde a todos. Eu sempre venho com grande alegria quando sou convidado nesse curso, por várias razões. Uma é que eu sou professor, desde que me entendo por gente, e aposentado sempre tenho saudades de dar aula, de contato com alunos, fiquei até nervoso de mencionar minha aposentadoria. Bom, a outra razão é que esse curso, eu considero esse curso da maior valia. De fato, as vezes que aqui vim, e as notícias que tive por pessoas que aqui estiveram, são de que esse curso, de fato, tem uma valia muito grande pra aqueles que estão especialmente interessados na questão do negro, na questão da África, na questão do racismo e assim por diante. Então, é bom pra mim participar de um curso com esse mérito, com esse valor. E uma outra razão é que eu tenho aqui, na organização do curso, dos antigos e velhos amigos, bons amigos antigos, a começar por Abdias do Nascimento, que foi um dos idealizadores desse ciclo de aulas, que é meu amigo há tanto tempo, que eu já nem sei quanto, a maioria de vocês certamente não tinha nem nascido quando eu já era admirador e amigo de Abdias do Nascimento. Bom, pra manter essa exigência de qualidade desse curso, pra ser útil, oferecer a vocês alguma coisa que realmente tenha valor intelectual, político, eu escolhi falar de Lima Barreto. Lima Barreto, certamente, já foi lido por alguns de vocês, e quem não leu, pelo menos sabe da importância que ele teve na história do negro em nosso país, e também na história da literatura brasileira, e também, por via dessa literatura, na história do pensamento brasileiro, na história das teorias que tentaram explicar como é que essa sociedade funciona, como é que por debaixo das aparências realmente está rolando a dominação social. Então, é de Lima Barreto que eu vou falar. Eu vou ler, rapidamente, alguns trechos de livros dele, e sobre esses textos, então, eu vou oferecer algumas análises, esperando que vocês produzam outras análises, formulem questões e etc. Só que, pra fazer essa leitura, eu precisava dar alguns dados biográficos de Lima Barreto. Eu precisava situá-lo na corrente do tempo, o que não é difícil de fazer. Assim, em poucas palavras, Lima Barreto nasce em 1881. Por coincidência, no dia 13 de maio, quando foi decretada a abolição, em 1888, ele tinha, portanto, sete anos. Completava, fazia aniversário naquele dia de sete anos. Então, ele nasce em 1881 e vai morrer em 1922. Vejam só, ele, então, participa da passagem da monarquia para a república no Brasil. A república, todos sabem, é proclamada um ano depois da abolição. Lima Barreto era menino. E ele viveu a sua adolescência e juventude e idade adulta, portanto, no início do século XX. O ano de morte dele, em 1922, foi um ano de grandes acontecimentos, que seria bom lembrar também e ter em mente. Nesse ano de 1922, em que Lima Barreto morreu, aconteceu a famosa Semana de Arte Moderna em São Paulo, que foi um pontapé nas artes e literatura brasileira. Eu não diria que a Semana de Arte Moderna teve essa importância que os livros didáticos dão, que muitos professores de literatura dão. Enfim, não foi tão importante assim quanto pareceu. Na verdade, a valorização, a supervalorização da Semana de Arte Moderna é uma evidência do caráter conservador dos estudos literários e mesmo históricos no Brasil. Se vocês quiserem, por exemplo, falar disso, depois podemos voltar a falar. Mas, 1922, em todo caso, é o ano também da Semana de Arte Moderna tão famosa e menos importante do que famosa. Mas, nesse ano de 1922, aconteceram duas outras coisas que tiveram mais importância, certamente, do que a Semana de Arte Moderna. Na verdade, três coisas mais. Foi nesse ano de 1922 que se deu a primeira transmissão radiofônica no Brasil. Começou a era do rádio. É claro que a era do rádio, o nascimento do rádio, a invenção da radiofonia, teve uma importância social incalculável. O impacto do rádio na vida brasileira, nos costumes, no comportamento, na maneira de as pessoas se relacionarem, na arte, na própria literatura, porque foi com o aparecimento da radiofonia que o pobre no Brasil passou a ter o seu teatro, o rádio teatro. Pois bem, então é o ano do aparecimento do rádio no Brasil, 1922. E é também o ano em que se funda o primeiro Partido Comunista no Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, que quando nasceu, aliás, não se chamava Partido Comunista Brasileiro, mas Partido Comunista do Brasil. Posteriormente, ele passou a se chamar Partido Comunista Brasileiro e surgiu dentro dele uma facção, um grupo, que retomou o antigo nome PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e passaram então a ser dois. Mas no momento em que ele nasceu, em 1922, era um partido comunista. A fundação desse Partido Comunista também foi de uma tremenda importância, vocês podem imaginar. Pela primeira vez, os trabalhadores tinham uma organização política sua. Já havia sindicatos, já havia caixas beneficentes, já havia associações de mútua ajuda entre trabalhadores, já havia embriões de sindicatos, que tinham inclusive participado da campanha abolicionista, mas Partido Político de Trabalhadores, esse foi o primeiro, em 1922. Bom, e como se não bastasse, esse ano de 1922 foi também o ano do primeiro levante tenentista, que quase todo mundo já ouviu falar. Os tenentes do Exército e da Marinha, a Aeronáutica ainda não existia, se juntaram no movimento político de protesto contra a república oligárquica, contra a república conservadora, e durante vários anos seguidos, se sublevaram de armas na mão. 1922, 1923, 1924. Em 1924, um desses levantes tenentistas se transformou na famosa coluna Prestes, que foi a maior tentativa guerrilheira de luta armada que já se fez no Brasil para derrubar um regime. Durou quase três anos e percorreu o país praticamente inteiro, esta coluna Prestes. Foi bem, então, eu estou dando esses dados, não porque estejamos aqui numa aula de história, mas é que eu quero que vocês situem historicamente este escritor, este Afonso Henriques de Lima Barreto. Então, esse é o primeiro fato a respeito dele, quando nasceu e quando morreu, 1881, 1922. O segundo fato notável em Lima Barreto, é que ele era filho de pessoas muito humildes. Ele era neto de... os avós dele foram escravos. O pai e a mãe já não mais, eram libertos. Mas, como vocês podem imaginar, a situação do liberto, do que tinha sido escravo ou filho de escravo, era a situação de humildade, de pobreza, de carência. Bom, o pai de Lima Barreto era um homem humilde, mas que prezava muito a cultura intelectual. Ele era muito lido. É interessante isso. Ele era tipógrafo, essa era a profissão dele. E, como tipógrafo, ele se tornou um autodidata, lia muito, etc. Sabia seu francês, que era a língua de grande prestígio na época, equivalente ao inglês de hoje. Enfim, era um homem de muitos livros, mas que, obviamente, não podia educar os filhos com aquele trabalho de tipógrafo. E ele encontrou um benfeitor, um protetor. Era muito comum, também, na época, que pessoas pobres, negras, em grande parte, para poderem dar estudo aos filhos, se colocassem sob proteção de uma pessoa rica. Agora, eu estou me lembrando, ao dizer isso para vocês, que diversos escritores negros só puderam estudar porque tiveram protetores desse tipo. É o caso, por exemplo, do Cruz e Sousa. O famoso poeta Cruz e Sousa, indiscutivelmente, não indiscutivelmente, mas, para mim, o maior poeta de quantos já houve no Brasil. O Cruz e Sousa também teve protetores. Uma família de gente rica, de Florianópolis, que o educou, enfim, em casa de quem ele morou, que lhe arranjou o primeiro emprego e assim por diante. E isso aconteceu também com Machado de Assis. Não exatamente assim. Machado de Assis era filho de uma lavadeira do Morro do Livramento e de um pintor de paredes, um operário português. Ele, obviamente, não poderia ter estudado se dependesse unicamente dos pais. Quando teve seu primeiro emprego, numa tipografia, veja como é que as coisas vão formando coincidências, que, na verdade, não são coincidências. Machado de Assis foi, como aprendiz de tipógrafo, também protegido por um tipógrafo mais antigo, que tinha alguma biblioteca, tinha conhecimentos, tinha uma teia de relações pessoais. Enfim, então fica registrado isso também. Lima Barreto só pôde estudar porque o pai dele lhe arranjou um protetor, um padrinho, que, por sinal, foi aquele conde Afonso Celso. Um homem muito conservador, mas que, na sua vida pessoal, deu várias mostras de generosidade com seus empregados, etc. Então, ele era filhado do conde Afonso Celso. Muito bem. Então, ele acabou fazendo seus estudos preliminares e entrou na Politécnica para estudar Engenharia, mas não conseguiu se formar. A reprovação sucessiva levou Lima Barreto a largar a faculdade. É um episódio que os biógrafos não têm muita certeza, têm dúvidas por que exatamente ele foi reprovado seguidamente, vários anos. Talvez ele já manifestasse desinteresse pela profissão de engenheiro, ou talvez a explicação dele, Lima Barreto, seja a mais plausível. A explicação dele foi a seguinte, ele, como o pai morreu, ele tinha que sustentar a família. Eram vários irmãos e a mãe já tinha falecido muito antes, quando ele tinha 8 anos de idade, se não me engano. E agora, com o falecimento do pai, ele tinha que cuidar da família, não podia continuar estudando. E, por isso, fez um concurso público e se tornou funcionário público. Um funcionário público de baixa categoria, apesar de, vejam só, ter sido estudante de engenharia na Politécnica, apesar de ter uma formação intelectual autodidata dada pelo pai em casa, ele teve que se conformar com um emprego bem modesto no Ministério da Guerra. Eu imagino que, se fosse hoje, ele ganharia 900 reais, 700, 900 reais, qualquer coisa assim. Era um emprego bem modesto, mas que lhe permitia sustentar, mal e bem, a família que o pai lhe deixara. Bom, esse é um fato interessante que eu estou contando, para situar esse autor do qual eu vou ler alguma coisa. Outro fato interessante é que ele foi morar no subúrbio. Não tem nada de mais isso, ou será que tem? Moradores de subúrbio são a maioria dos cariocas, mas escritores suburbanos são pouquíssimos. Você conta nos dedos os escritores que não pertenceram à classe média e não moraram na zona sul, em bairros de classe média. Lima Barreto morou sucessivamente no Engenho Novo e no Engenho de Dentro. A casa em que ele viveu a maior parte do tempo e onde morreu e que ele próprio chamava de Vila Quilombo, vejam que interessante. Ele batizou a própria casa de Vila Quilombo. Esta casa estava de pé até recentemente. Era numa das transversais ali da José Bonifácio, quase perto do Norte Shopping, né? Acho que vocês devem conhecer. Tem avenida suburbana, tem o Norte Shopping e aquela rua ali, se não me engano, chama José Bonifácio, uma que vai até... José Bonifácio, não é? José Bonifácio. José Bonifácio. Então, a primeira transversal da José Bonifácio era Capitão Guimarães, se não me engano, ou qualquer coisa assim. Então, ali naquela rua, Lima Barreto foi morar com a família que ele tinha que sustentar com esse emprego de escriturário no Ministério da Guerra. E aí ele chamou essa de Vila Quilombo e ali morou. Bom, o interessante é que, como eu disse, é raro essa trajetória de escritor no Brasil. O escritor, quase sempre, pela própria função intelectual, pelo próprio prestígio que envolve a profissão intelectual, pertence à classe média. Mas Lima Barreto pertenceu à classe... como é que eu vou chamar? A classe C, a classe abaixo da classe média, a classe proletária. E morava num bairro de proletários. E agora, o mais interessante, é que a literatura dele, a literatura de Lima Barreto, marca, inicia a entrada dos pobres negros na literatura como protagonistas. O que que eu quero dizer com isso? Quero dizer que personagens negros são antigos na literatura brasileira. Personagens pobres, escravos, servos, desempregados, são antigos. Vem lá do século XVII. Mas nunca como protagonista. Sempre em segundo plano. Como, por exemplo, nas novelas de televisão hoje, em que, raríssimamente, um negro e sua família e seus parentes são protagonistas. No romance brasileiro é assim. Parece sempre o negro, em José de Alencar, em Manuel Antônio de Almeida, especialmente, em Aluísio Azevedo. Mas não como protagonista, ou seja, como romance daquela pessoa pobre, negra, suburbana. É isso que vocês veem dito em livros de história da literatura, em manuais. Depois de tecerem elogios a Lima Barreto, quase sempre se diz isso. Foi o primeiro a introduzir o pobre suburbano como protagonista na literatura brasileira. Bom, mais uma coisa ainda biográfica, antes de fazer essa leitura a que eu me propus. Lima Barreto escreveu muito. Ele era um trabalhador, digamos, incansável. Embora, na tentativa de desmoralizá-lo, uma certa crítica literária do tempo, tem mais sem dizer que ele era um... um escritor malandro, um escritor vagabundo, marginal, estragado pela bebida. Se vocês pegarem os livros mais antigos, que tratam dos grandes escritores brasileiros, quase sempre vão encontrar esse diagnóstico que eu estou dizendo aqui. Grande escritor, renovou a literatura brasileira, inicia a nossa literatura moderna, mas, infelizmente, bebia muito. Era alcoólatra, perturbado mental em um ou outro momento da sua vida em razão da bebida, e, por isso, deixou uma obra desigual. Qualquer jovem, qualquer pessoa que vá ler, não precisa ser nem os contos e crônicas, as centenas que ele deixou, vá ler apenas os grandes romances dele, vai descobrir o contrário. Ele viveu 41 anos, morreu jovem. Em 41 anos, ele produziu mais de 20 livros. Isso dá uma média, vejam só, por ano o quanto dá. Quantos escritores brasileiros podem manter essa média de livro escrito? Livro publicado? Porque, além do que publicou, muita coisa ele escreveu e não publicou. Então, ele foi um grande trabalhador, apesar da vida extremamente difícil, de pobre, sempre às voltas com contas para pagar que ele não conseguia, com credores. E, tendo de cuidar do pai louco em casa, o pai tinha enlouquecido antes de morrer, e ele cuidava do pai e cuidava dos irmãos. Eram quatro irmãos, se não me engano. Quatro irmãos, sim. Então, com isso, ele, apesar de tudo, foi um grande trabalhador. Agora, eu acho que está na hora de falar dos principais romances dele. Eu vou dar um pequeno resumo e, se a minha memória falhar, eventualmente, alguém perceber que eu estou cometendo uma mancada, me ajude, porque a minha memória já não... naturalmente não é tão boa quanto antes. Então, vamos ver. O primeiro grande romance dele se chama Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Lima Barreto tinha, se não me engano, 19 anos. Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Que história é essa? É a história de um negro do interior que vem para a cidade ganhar a vida. Na verdade, vem para a cidade estudar e subir na vida. Ele é filho de um padre, vejam só, filho de um padre que não o adotou, obviamente, com uma mulher negra muito humilde. E, um dia, sai de lá da localidade do interior para vir para o Rio de Janeiro, continuar os estudos e se tornar alguém na vida. A única coisa que esse padre faz é dar uma carta de apresentação para um político no Rio de Janeiro. Então, lá vem. O Isaías Caminha é isso, é a história de um jovem negro à procura de ascensão social. E os obstáculos vão se sucedendo, um em cima do outro. Até o ponto em que vai ter que ter um desfecho. Das duas, uma. Ou ele se mata, se suicida, não se conforma ou, eventualmente, cai na criminalidade. Ou então, ele desiste do seu sonho de ser alguém na vida. Acontece a segunda coisa, ele desiste. Tanto são os obstáculos que ele resolve desistir, ele se acomoda. E aí, o destino, mas isso eu não vou contar, porque fica a graça para quem tiver vontade de ler o livro. O destino se encarrega de alterar a vida dele de uma maneira brutal, de uma maneira sensacional. Mais do que brutal, sensacional. Uma maneira espetacular. Essa é a história do Escrivão Isaías Caminha. Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Vai aparecer aqui na leitura que eu vou fazer algum episódiozinho do Isaías. Bom, o outro romance dele é considerado a obra-prima de Lima Barreto. Chama Triste Fim de Policarpo Quaresma. É o mais conhecido. É o mais reproduzido em antologias escolares. Já virou filme do Paulo Tiago. Já virou novela de televisão, não, minissérie de televisão fundido com outro relato, com outra história. Enfim, já virou peça de teatro. É tido como obra-prima, o triste fim de Policarpo Quaresma. Essa questão de obra-prima é um assunto bom para discutir em aula de literatura. Mas, para nós aqui, o que interessa é que obra-prima ou não, é um retrato mais bem feito, que já se fez na literatura brasileira, de um pobre homem que ama o seu país e que é levado à tragédia por causa disso. É uma história de amor. Só que não de um homem por uma mulher. Ou de um homem por outro homem. É a história de amor de um homem pelo seu país. Alguém que ama o seu país, como o Policarpo Quaresma ama, só pode dar com os burros na água. Só pode dar errado. Só pode levar paulada em cima de paulada até a última paulada, que é o triste fim de Policarpo Quaresma. Depois eu volto ao Policarpo Quaresma. Então, o triste fim de Policarpo Quaresma, assim, em poucas palavras é isso. A história triste de um patriota cujo crime foi amar o seu país acima de tudo. Só digo mais uma coisinha agora, é que esse amor pelo país que ele tinha, era o amor pelo povo do país, pela natureza do país, pelas grandezas do país. Não pela classe dominante, não pelos homens famosos, era o amor pela cultura popular, pelo subúrbio onde ele morava, pelos vizinhos, pelo pessoal com quem ele vinha diariamente a cidade de trem. Bom, enfim, então, triste fim de Policarpo Quaresma, obra prima de Lima Barreto, assim, rapidamente em poucas palavras é isso. O romance seguinte dele, dentre os grandes romances, é Numa e a Ninfa. Tem esse nome, assim, um pouco estranho à primeira vista, Numa e a Ninfa. É a história de como se faz um deputado no Brasil. Esse livro foi escrito em 1919, se não me engano, ou 15, 15 ou 19, vejam só. E até hoje, se você ler, você pensa que está falando de hoje. Está falando de como se faz um deputado, um político, nos dias de hoje. Como é que se faz um político? Como é que Numa se torna um grande político, um grande deputado? A custa de trapaça, de impostura, de mentira, do golpe do baú e da subserviência aos poderosos do momento. Claro que todo político não é assim. Mas vejam só, enquanto Lima Barreto viveu até 1922, essa era a regra geral dos políticos. Uma vez que nenhum deles saía das classes trabalhadoras. Saía político como representante de interesses populares, socialistas, trabalhistas, democráticos e assim por diante. Os políticos daquele tempo eram todos recrutados na oligarquia, na camada social dos grandes fazendeiros ou seus parentes. Esse Numa, ele não era exatamente uma pessoa da alta sociedade. Ele era pobre, mas ele tinha o senso de oportunidade. Ele sabia muito bem que para fazer carreira política, ou ele teria dinheiro, seria um grande fazendeiro, ou então ele casava com a filha de um grande fazendeiro, de um coronel da roça. Foi o que ele fez. Ele casou com uma moça chamada Ninfa. E aí foi subindo, deputado estadual, deputado federal, e o livro vai terminar quando ele está com o projeto de ser presidente da república. Seria senador ou governador e em seguida presidente da república. Enfim, é o retrato de como se faz um político no Brasil. Um retrato atualíssimo, apesar de, como eu disse, essa situação que Lima Barreto descreve no livro, já não ser absoluta, já ser um pouco diferente nos dias de hoje. Bom, também acho que eu vou ler um pedacinho aqui do Numa e a Ninfa. Sim, antes de passar outro romance, devo dizer também que Numa e a Ninfa é um romance pró-feminista, digamos assim. Nós estamos em 1915 e não existe ainda um movimento de mulheres, um movimento feminista como existe hoje. Mas alguns escritores, alguns intelectuais, já começam a criticar a situação da mulher na sociedade brasileira. E nesse romance, especialmente através dessa personagem, a Ninfa, a filha do coronel que casa com o Numa, é uma mulher, nessa personagem, Lima Barreto põe os dissabores de uma mulher, a submissão da mulher, a situação subalterna em que está a mulher na sociedade brasileira, sem esperança naquele instante histórico de mudar a sua situação. É, portanto, um romance, vamos dizer assim, feminista, antes do feminismo se estruturar como movimento social. Bom, o último romance que eu quero falar, quero resumir rapidamente, é o que eu mais gosto, apesar de não ser considerado em geral o mais bem acabado dos romances dele. Mas essa própria história de bem acabado é relativa, é discutível também. Mas é um romance que eu mais gosto, talvez porque quando eu comecei a ler Lima Barreto, adolescente, eu tenha lido o primeiro. Depois eu vou contar a vocês como é que foi isso. Mas o romance se chama Clara dos Anjos, Clara dos Anjos. É um romance póstumo, que só vai aparecer depois que ele tinha morrido. O romance sai em 1923, ele morreu em 1922. O Clara dos Anjos é a história de uma moça negra, que mora em Bento Ribeiro, e que é seduzida por uma espécie de sedutor profissional, branco, filho de gente de classe média pretenciosa, metida a rica, e cujo esporte predileto é seduzir mocinhas incautas, como se dizia na época, e depois abandoná-las. Clarinha vai estar nesse caso, filha de um carteiro, de Bento Ribeiro. A ação se localiza entre Bento Ribeiro e Oswaldo Cruz. Não pode ser Oswaldo Cruz também. Ela se deixa levar pela sedução dele, engravida e é abandonada. É apenas isso. Aliás, os enredos de Lima Barreto são muito simples. Ele não faz muita questão do enredo, como o romance tradicional. Os enredos são muito simples. Lembrem dos que eu contei e vejam isso. Clara dos Anjos é apenas isso, a história de uma sedução, seduzida e abandonada. Agora, o enchimento que ele dá a esse enredo é que é o grande mérito do escritor. Vejam bem, ele situa esse caso entre Bento Ribeiro e Oswaldo Cruz. A protagonista é uma pretinha, filha de um carteiro. O sedutor, que vai desgraçá-la, é também suburbano, de classe média, só que ele é de uma família pretenciosa. A família tem a pretensão de descender de ingleses. Eles, Jones, ele se chama Cassie Jones. Na verdade, são também gente humilde, de classe média, mas que faz questão de marcar sua diferença com relação aos outros. Com essa alegação de ascendência inglesa, etc. Claro que a cor da pele, o fato dele ser branco, também é uma forma de dominação, de apresentação superior dele. Bom, e eu disse que tinha terminado essa apresentação, mas ainda faltou um outro romance. Um outro grande romance que chama Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá. Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá. É a história de um velho solitário, sem mulher, que descende dos fundadores da cidade do Rio de Janeiro. Ele, o fundador, Estácio de Sá, deixou uma descendência e esse Gonzaga é descendente dele. Mas ele é um homem que não assume a sua ascendência nobre, tradicional. O que ele gosta é a gente, é a vizinhança. Também ele é suburbano. Ele gosta do rio. Ele mora, aliás, não é bem suburbano. Ele mora no Rio Cumprido, que naquela época era subúrbio, era zona rural, digamos assim, já. Então, ele mora aí no Rio Cumprido e ele passeia pelo Rio de Janeiro. É uma espécie, assim, de hino de amor à cidade do Rio de Janeiro, este romano. Bom, então é isso, né? Bom dia, eu estou... Eu acho que já falei muito e ainda não cheguei nem à metade. Mas eu vou procurar abreviar o restante. O que eu fiz até agora foi apresentar ao escritor Aponso Henriques de Lima Barreto, através de alguns dados biográficos e através do sumário dos seus principais romances. Agora, eu vou ler para vocês trechos escolhidos assim, mais ou menos ao acaso, desses romances. Esperando que eu tenha sido feliz na escolha. Por exemplo, vou começar aqui com Clara dos Anjos. Nesse livro tem uma personagem que é um velho preto, muito feio, cabeça grande, testa deformada. Também, como a maioria dos personagens principais de Lima Barreto, pobre. Não me lembro em que que ele trabalhava. Profissão bem humilde, não era formado em nada. Ele chamava Leonardo Flores. Mas ele se considerava poeta. Vejam só. Ele era poeta. Ele se dizia poeta. E apesar de todas as dificuldades, estudava que só um louco, lia que só um louco. Num certo sentido, esse personagem Leonardo Flores é o próprio Lima Barreto. É, digamos assim, uma personagem autobiográfica. Ele não é exatamente o Lima Barreto. Que, por sinal, não se considerava feio. Ele se considerava bonito. E era tido como um negro bonito. Mas, enfim, esse Leonardo Flores não tem isso dele. O Lima Barreto descreve com uma visão muito feia, que chamava a atenção pela feiura. Mas ele é um poeta. O que quer dizer ser poeta? Ele acha que uma forma de um negro se redimir, lutar contra a situação social, a que está submetido, é a literatura. São as letras. É a poesia. Vejam só. Então, esse episódio aqui é o seguinte. Um dos vizinhos diz assim, Leonardo, por que você não vende seus poemas? Todo mundo vende poesia quando está precisando. Uns vendem música, outros vendem quadros. Por que você não vende? Você é tão bom poeta, tem tanta gente que lhe encomenda poesias pra namorada, pra mãe. Vende, Leonardo. Aí, vejam o que que ele diz. Ele diz assim. Sim, meu velho Menezes, fui poeta, só poeta. Por isso, nada tenho e nada me deram. Se tivesse feito alambicados, jeitosos, coxas de retalhos de seda da China ou do Japão, talvez fosse embaixador ou ministro. Mas fiz o que a dor me imaginou e a mágoa me ditou. A saudade escreveu e eu translado, disse Camões. E eu transladei nos meus versos, a dor, a mágoa, o sonho, que as muitas gerações que resumo, escreveram com sangue e lágrimas, no sangue que me corre nas veias. Quem sente isto, meu caro Menezes, pode ir lá vender versos? Diz, Menezes, se pode. O Leonardo Flores tem uma vida tão difícil, como muitos personagens de Lima Barreto, como ele próprio, que vai se refugiar na bebida. Então, era muito comum a mulher ter de buscá-lo na rua, porque alguém veio dizer, olha, o Flores está, viu o Flores lá na sarjeta, lá na estação, está lá caído, aí a mulher vai lá, traz ele, dá banho, põe para dormir, cuida dele como se fosse uma criança. Esse é o Leonardo Flores. Bom, eu tenho um trecho aqui, que não é exatamente de romance, é de um artigo de jornal. Lima Barreto escreveu muito para jornal, jornais pequenos, alternativos, jornais de sindicato, jornais de estudantes, quando ele foi estudante. Escreveu até, há um certo tempo, na grande imprensa, num jornal chamado Correio da Manhã, que foi muito importante, numa certa época já não existe mais. E em 1917, quando chegou a notícia da Revolução Russa, da Revolução Socialista Bolchevique, aqui no Brasil, houve manifestações de todo tipo a favor e contra. E ele, o que que era? Era um escritor, ainda iniciante, e que escrevia em jornais alternativos. Pois bem, ele foi um dos primeiros jornalistas a saudarem a Revolução Russa, quando as notícias que se tinha aqui ainda eram muito, assim, fracas, débeis, esparsas. Vejam o que ele escreveu aqui, uma certa altura. Houve um único líder, houve um único líder, que se lançou ousadamente pelo mar tenebroso em fora, e este foi Lênin. É este o grande homem do tempo, que preside com toda a audácia uma grande transformação social da época. Enquanto Jofre, o inglês, o êmulo de Alexandre, César e Napoleão, vai presidir partidas de futebol. Deixa eu ler outra vez. Houve um único líder, que se lançou ousadamente pelo mar tenebroso em fora, e este foi Lênin. É este o grande homem do tempo, o homem que preside com toda a audácia uma grande transformação social da época. Enquanto o general Jofre, êmulo de Alexandre, César e Napoleão, vai presidir partidas de futebol. Deixa eu dar uma informação a vocês. O futebol estava chegando no Brasil naquela época. Ainda não era a loucura popular que é hoje. Nós estamos em 1917. Muitos intelectuais eram contra o futebol. Ele, Lima Barreto, era violentamente contra. Escrevia quase diariamente nesses jornais alternativos contra o futebol. Sabem por quê? Vejam os argumentos dele. Primeiro, era um jogo estrangeiro, vindo da Inglaterra, futebol. Será que nós não temos aqui esportes brasileiros? Temos que importar um jogo estrangeiro, inglês? Segundo, esse jogo é importado da Inglaterra, a nação que mais nos oprime economicamente, que suga nossas riquezas, que impede o nosso desenvolvimento industrial. Como é que vamos logo importar esse jogo da Inglaterra? Terceiro, futebol é um esporte de elite. É um esporte branco, ele dizia, inglês. Não é esporte para negro pobre. Para jogar futebol tem que ter roupa, tem que ter bola importada, tem que ter chuteiras importadas, tem que ter um campo preparado, um field, um field. Ainda não se chamava campo, não se chamava futebol, se chamava fútbol. Não se dizia escanteio, se dizia corner. Não se dizia back, se dizia full back. Não se dizia centro avanço, se dizia center floor. Então ele era contra por isso. Outra que ele era contra, ele dizia, o futebol é um jogo violento. Já não chega a violência que há no Brasil, roubo, assassinato, crime, polícia espancando trabalhadores. Ainda vai ter mais essa violência, que quebra a perna. Outra ainda que ele dizia, é um esporte que vai afirmar a masculinidade, a virilidade. E o que nós precisamos é de mais docilidade, de mais suavidade nas nossas relações. Ele achava que o futebol tinha a ver com o espancamento de mulheres, com o assassinato de mulheres. É interessante. Quanto mais futebol a gente desenvolver aqui, mais vão aparecer os machões que batem mulher, que assassinam mulheres e assim por diante. Veja o raciocínio dele, como é que era interessante. Essa batalha ele perdeu. Ele e os que lutaram contra, perderam essa batalha. O futebol se tornou um esporte de massa, popular. Perdeu o caráter inglês, ganhou um caráter brasileiro. E quem foi contra o futebol, teve que amargar essa derrota. Ele não viu o futebol triunfar porque ele morreu em 1922. Bom, então vou adiante. Aqui é um pequeno trecho do diário íntimo que ele manteve. Ele escreveu um diário que chama Diário Íntimo, em que ele conta desde menino até pouco antes de morrer. Por exemplo, ele conta as internações no hospício. Ele teve, se não me engano, três internações. Duas ou três internações. Uma muito rápida. Três internações no hospício ali da Praia Vermelha. Bebeu muito e entrou em delírio. Ficou na cidade jogado, alguém o recolheu, a saúde pública o recolheu, o levou para o hospital. Onde ele conheceu um outro negro, muito interessante, que era diretor do hospital, o Dr. Juliano Moreira. O Juliano Moreira era um médico negro, psiquiatra, que renovou a psiquiatria brasileira com um novo sistema de tratamento de interno. Um sistema que provavelmente hoje, certamente hoje, está superado pela psiquiatria, mas que foi um avanço na época. E por isso ele é tão conhecido, o Dr. Juliano Moreira. Pois bem, Lima Barreto, ao ser internado, conversou diversas vezes com o Juliano Moreira, que o convidava para o gabinete, conversava com ele, etc. Então ele deixa um retrato do Juliano Moreira. Mas ele está, nesse diário em que ele conta essas e outras coisas, eu tirei esse pedacinho aqui, ó. Ele diz assim, aos sete anos, logo depois da morte de minha mãe, quando eu fui acusado injustamente de furto, eu tive vontade de me matar. E daí, também, comecei a respeitar supersticiosamente a honestidade. De modo que as mínimas coisas me parecem grandes crimes e eu fico abalado e sacolejante. Ele está fazendo aqui uma confissão muito interessante, que é de um respeito pela honestidade em matéria de dinheiro, em matéria de contas a pagar, em matéria de compromissos financeiros, sobretudo. Muito que chegava a quase uma neurose, a uma... Era quase neurótico nele, esse apego ao cumprimento dos deveres financeiros. E ele atribuía isso a esse episódio lá da infância, de um dia ter sido acusado injustamente de furto porque era negro. Não é interessante? E há uma personagem dele, no Gonzaga de Sá, um pretinho, criado pelo Gonzaga de Sá, que também é vítima de uma injustiça desse tipo. Ele é acusado de um furto apenas porque era preto e estava perto. Quer dizer, isso parece que desempenhou um papel muito importante, assim, no imaginário de Lima Barreto. Isso de ser acusado de um crime, geralmente furto, qualquer coisa assim, por conta de ser negro. Bom, vou adiante. Olha aqui, a personagem dele, no livro Bagatelas, faz a seguinte confissão, ó. Mas antes, deixa eu lembrar. A República foi proclamada em 1889. Lima Barreto escreve muito perto da data da proclamação da República. Ou seja, ele escreve na infância da República, quando a República estava começando. E ele era antirrepublicano. Ele era monarquista. É interessante, ele era monarquista e socialista. E, em uma determinada altura da vida, mais jovem, se dizia anarquista também. Vejam que salada. Anarquista, socialista e monarquista. Diversos escritores negros, naquele momento, eram monarquistas também. Eram contra a República. Por que seria? Ó, vejam o que ele escreve aqui, pela boca de um personagem. A República, mais do que a monarquia, acentuou esse poder do dinheiro, sem freio moral de espécie alguma, de espécie alguma. E nunca os argentários do Brasil se fingiram mais religiosos do que agora. E tiveram da igreja mais apoio. A situação interna do Brasil principiou a ser horrível. A vida cara, enquanto os salários eram mais ou menos os mesmos anteriores. O descontentamento se fez e os pobres começaram a ver que, enquanto eles ficavam mais pobres, os ricos ficavam mais ricos. É um diagnóstico que caberia hoje. Claro. Caberia em qualquer época. Tirando esse República aqui. Era essa uma das razões de ele preferir a monarquia. É que a impressão que a República dava, é que tinha trazido o império do dinheiro. Só vale quem tem dinheiro. E os pobres ficam cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Claro que muitos intelectuais tinham outro ponto de vista. Achavam o seguinte. Não, a República é um grande avanço. Agora vamos ter democracia. Não teremos mais governantes escolhidos pelo imperador. Não teremos mais um chefe de governo de sangue azul que herdou o poder do pai. Teremos governantes eleitos. Isso é um grande avanço. Mas outros, como Lima Barreto, desconfiavam desse avanço por conta do quadro social e econômico do país. Olha aqui de passagem, um pedacinho, um trechinho dele sobre o futebol. O futebol é coisa inglesa. Ou nos chegou, por intermédio dos arrogantes e rubicundos caixeiros dos bancos ingleses, aí da Rua da Candelária, nos quais todos nós teimamos em ver lordes e pares do Reino Unido. Ele era contra o futebol. Ele implicava muito com o Fluminense. Sabe por quê? Porque o fundador do Fluminense era um escritor também chamado Coelho Neto. O fundador do Fluminense era Coelho Neto e seu pai, seus irmãos. E esse Coelho Neto, que é um grande escritor, é reconhecido como um grande escritor. Ele definia o futebol como sendo um esporte olímpico, feito para os fortes, saudáveis, atléticos, olímpicos. O Fluminense, não para fraco, pobre, desnutrido, era o Fluminense Futebol Club. Então, Lima Barreto detestava, por tabela, o Fluminense, que era um dos clubes mais antigos que era. Interessante, não sei se vocês sabem que o Vasco foi o primeiro clube a admitir negros e foi o primeiro, o único clube até hoje a ter um governante, um presidente, que aqui seria tido como negro. Embora ele não se considerasse exatamente um negro, mas era um mulato bem escuro. Tônio Barbosa, não sei das quantas. Mas o Vasco, nesse sentido, fez o contrário do que os outros clubes faziam, que era discriminar os pobres e negros. Não sou Vasco, não, hein? E gosto muito do Fluminense. É porque essas coisas todas são fatos que precisam ser vistos de mais de uma perspectiva, né? O Fluminense era um clube aristocrático, elitista, e o Vasco foi um clube democrático populista, digamos assim. Mas isso não tem a ver com a preferência de cada um para torcer por um ou por outro. Lima Barreto torcia contra todos. Bom, olha aqui, do Diário Ítimo. Quando ele fez 22 anos, ele só tinha até então escrito um livro. Aliás, tinha escrito dois. O Recordação... Recordações dos Escrivães do Escaminho e o Policarpo. Ele escreveu assim, ó... Eu sou Afonso Henriques de Lima Barreto. Tenho 22 anos. Sou filho legítimo de João Henriques de Lima Barreto. Fui aluno da Escola Politécnica. No futuro, escreverei a história da escravidão negra no Brasil e sua influência na nossa nacionalidade. Era um jovem de 22 anos. Era um jovem de 22 anos. Nunca conseguiu realizar essa obra. Nem nunca começou, parece. Era um jovem de 22 anos, formulando um desejo, uma aspiração. Era isso que ele queria. Escrever a história da escravidão negra no Brasil e sua influência na nacionalidade. Ah, agora um episódio que também está no Diário Íntimo. Chegou no Rio de Janeiro uma esquadra, se não me engano, inglesa. E quando chegava uma esquadra aqui no Rio, era um acontecimento, era o grande programa da cidade. Quanto tempo eu já falei? Não seria bom parar um pouquinho, não? Hein? Uma hora e meia? Então, eu vou parar daqui a pouco, fazer um intervalinho. Bom, mas olha aqui ó. Então, ele foi ver a esquadra também. Foi fazer esse programa. Aí escreveu no diário. Fui a bordo ver a esquadra partir. Multidão. Contato pleno com meninas aristocráticas. Na prancha, ao embarcar, a ninguém pedia um convite. Mas a mim pediram. Aborreci-me. Encontrei Juca Floresta. Fiquei tomando cerveja na barca. Era a barca da Praça 15. E saltei. É triste não ser branco. Ele tinha 27 anos nessa ocasião. Ah, outro episódio. Naquele tempo, para você ir para a baixada da cidade, você tinha que pegar uma barca. É, você pegar... Não, já tinha a Leopoldina. Mas era muito comum você fazer o seguinte, você pegar a barca e descer aí na altura da penha. E daí então você pegava o trem ou enfim, seguia a cavalo, qualquer outra condução. Mas se usava muito fazer esse trecho em barca aí para a penha, para a ilha do governador, etc. Então, ele um dia foi à ilha do governador pagar uma dívida do pai. Quando voltou, indo fazer esse caminho contrário, vinha de barca até a penha e de lá pegava uma outra barca ou pegava um trem, aconteceu o seguinte. Ao embarcar, me invadiu tão grande melancolia que resolvi descer à cidade. O que seria? Foi o vinho? Sim, porque tenho observado que o vinho, em pequenas doses, causa-me melancolia. Mas não, era o sentimento. Desculpe, mas não, o sentimento era outro. Um vazio na alma, um travo amargo na boca, um escárnio interior. O que seria? Entretanto, eu quero atribuir ao seguinte. Na estação, estação da penha, na estação, passeava como que me desafiando, puto, ladrão e burro, com a esposa ao lado, o CJ. O idiota, o idiota, tocou-me na tecla sensível. Não posso negar. Ele dizia com certeza. Vê, seu negro, você pode me vencer nos concursos, mas nas mulheres não. Poderás arranjar uma mesmo branca como a minha, mas não desse talhe aristocrático. Suportei o desafio e mirei-lhe a mulher de alto abaixo e, dentro de alguns anos, espero encontrar-me com ela em alguma casa de alugar cômodos por hora. Puto, ladrão e burro. Agora, outro texto. Eu acho que eu vou terminando por aqui. É, eu vou terminando porque... Bom, pra vocês poderem, enfim... Vou perguntar e etc. Depois, se for o caso, eu leio mais um pedacinho. Aplausos. 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 Obrigado.